Há sempre alguém que não provou O grande amor do meu Senhor Porém eu sei, bem certo estou Que Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar Ao meu redor, Deus quer estar Ao meu redor, ao meu redor Pra me guiar Com seu amor, tão puro e bom Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar Posso perder todos os meus bens E um bom amigo me faltar Pode meu Pai, me abandonar Ele está sempre ao meu redor Pra me amparar Ao meu redor, Deus quer estar Ao meu redor, ao meu redor Pra me guiar Com seu amor, tão puro e bom Ele está sempre ao meu redor Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar Não sei contar Não sei contar O que senti Quando Jesus me redimiu Desde então, eu descobri Que Ele estará ao meu redor Quando eu partir Quando eu partir Ao meu redor, Deus quer estar Ao meu redor, ao meu redor Pra me guiar Pra me guiar Com seu amor, tão puro e bom Ele está sempre ao meu redor Ele está sempre ao meu redor Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar